Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Sueli do canal Sucar Receitas e a receitinha de hoje é uma receitinha simples, mas muito saborosa, que é macarrão com salsicha. Isso mesmo. Bora papia comigo? Pra picar esses ingredientes? Vamos? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer esse macarrão com salsicha, com 500 gramas, tá? De salsicha. Agora vamos picar aqui uma cebola, que tem quatro dentes de alho. Vamos lá. Gente, os quatro dentes de alho, tá? Tô cortando em lâminas fininhas. Prontinho, eu já cortei os 500 gramas de salsicha. Ó, gente, já tô cortando aqui os dois tomates. Gente, aqui eu coloquei quatro colheres de sopa de azeite, tá? Vocês podem estar usando o óleo. Vamos colocar o alho. Cebola. Vamos colocar agora o tomate. Lembrando que o sal é a gosto. Gente, eu coloquei aqui uma pitadinha de pimenta do reino. Deixa eu dar pra ver aí, ó. Né? Gente, aqui eu tô usando o manjericão seco. Gente, aqui eu tenho uma xícara de molho pronto. Vou colocar aqui uma xícara de água. Vamos acrescentar a salsicha. Aqui eu tenho umas folhinhas de manjericão junto com um pedacinho de pimentão. Vou pôr bem pouquinho. Pimentão verde. Gente, já tá quase pronto. Vou colocar a azeitona agora. Agora eu vou colocar a azeitona verde. Gente, isso daqui, a azeitona, tudo isso é opcional. Se vocês não têm em casa, não se preocupa. Tendo o macarrão, o molho e a salsicha, e temperar bem temperadinho, nossa, fica uma delícia do mesmo jeito, tá? Isso daqui é uma ideia pra um almoço, né? Receber uma visita. Se você tiver esses ingredientes, você dá uma incrementada no macarrão. Mas se não tiver salsicha, molho, macarrão, um bom tempero, nossa, fica divino do mesmo jeito. Vou dar uma finalizada aqui com a nossa boa salsinha, né? Eu gosto. Pra mim não pode faltar. Gente, o molhinho já está pronto. Vou deixar ele reservadinho aqui no canto. Olha que lindo que ficou, ó. E vamos fazer, vamos cozinhar o macarrão. Gente, aqui tem dois litros e meio de água pro nosso macarrão. Vou colocar aqui um salzinho na água, tá bom? Aqui eu tenho um maço de espaguete, macarrão e espaguete. O macarrão já está prontinho, ó, al dente. Agora vamos escorrer a água ali. Vamos montar agora nosso prato. Olha essa delícia, gente. Hum, já pensou também essa salsicha aí com pãozinho, hein? Tudo de bom. Vamos colocar nosso macarrão. Olha isso, gente. Que delícia. Olha isso, gente. Então, gente, essa foi a minha receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que um dia vocês possam estar fazendo desse jeitinho. Que aí vocês vão ver que macarrão saboroso que fica. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez os novos inscritos. Não deixe de dar seu like, tocar o sininho e se inscrever no canal, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Tchau. 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 Tchau.